Graças e a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimento a todos vocês, desde já eu convido a vocês, aquele que não foi inscrito no canal ainda, tem uma letrinha aqui vermelha, vai lá, toca nela, se inscreve, aí vai aparecer um sininho, com três opções, você vai em todas, clica no sininho, para você receber a notificação também, e do lado tem a mãozinha que é o nosso like, nós precisamos desse like, que eu falo joinha, amém? Vamos para mais uma meditação da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alimento diário, de todos os dias, e sem ele nós não somos nada, eu gostaria de falar para você, aceite Jesus, aceite essa palavra, vai interagindo, você que entrou aí agora, que veio participar, sabe que tem uma live sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, então vamos interagindo, não vamos fazendo amizade, não vamos conversando, mas vamos ouvindo a palavra, que é o nosso alimento, é o nosso pão, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz quando eu venho aqui, tá? Para interagir com vocês, e sei que vocês aí também gostam, aqueles que venham porque gostam, que amam o Senhor de todo o seu coração, e de todo o seu entendimento. Irmãos, eu hoje vou falar de um problema que está geral, né? Está acontecendo geral, e que se encontre aqui na leitura bíblica, no livro de Abaduque, Abacuque, 1, capítulo 1, versículo 1, 4. A dificuldade e as ameaças, sinto-me alarmado, ouvi, ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, tá? Abacuque, 3, 2. Se você ler com atenção os primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque, poderá ver com ele clareza as razões pelas quais aquele servo de Deus se sentiu tão alarmado ao ouvir as declarações do Senhor, ficou muito assustado ao ser informado sobre a situação terrível e pecaminosa em que se encontrava Israel e o povo escolhido de Deus. Só, verdade, ao ponto de Deus usar os caldeus, o povo lá de Babilônia. Deus foi obrigado a usar esse povo, tá? Porque o povo da Babilônia, como instrumento para a sua justiça, ele teve que usar aquele povo para a sua justiça. Por toda parte havia violência, iniquidade, opressão, destruição, litígios, injustiças, pessoas com procedimento desleal, perverso, devorando os justos, povos, povos sendo mortos, sem piedades. É, gente. Sem piedade. Pessoas acumulando o que não era seu, ajuntando em suas casas, juntando o que não era seu nas suas casas ali, guardando. Pessoas acumulando bens mal adquiridos, edificando cidades com sangue, tá? E fundamentando-se sobre a iniquidade, pessoas embebedando-se e misturando a bebida ao seu furor. No quadro de total depravação moral e social, isso lhe parece familiar? Tá? A pergunta, isso lhe parece familiar? Sim, mas aconteceu há cerca de seis mil anos antes de Cristo. Tá? Antes de Cristo. Portanto, há dois mil e seiscentos anos, será que nós sentimos alarmados por causa da situação daquela época? Será? Não temos de sentirmos alarmados com a situação caótica do século de hoje? que nós estamos vendo aí, a situação? A situação não está fácil, não. Então, a situação está meio parecida, não é? Então, a situação nos dias atuais é semelhante... É semelhante ao ter até pior do que aquela. Nossa Senhora, até pior do que aquela. O nível da depravação, o aumento da violência e a falta de segurança preocupa-nos e nos causa um alarme. Devemos, sim, estar alarmados com o alto índice de corrupção e sonegação, assim como devemos estar preocupados com o inimigo das nossas almas, Satanás, que sempre tenta infiltrar-se entre nós. Satanás está perseguindo o tempo todo. E se dá brecha, é onde eu sempre falo sobre a brecha, quando eu pego lá o democional, que eu falo sobre a brecha, é nessas horas que Satanás entra. Não pode dar brecha, que ele está tentando se infiltrar entre nós. Da mesma forma que Abacuque sentiu-se alarmado vendo toda a calamidade no final do capítulo 3, Ele se alegrou no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que é a sua fortaleza, que é a nossa fortaleza também. Esta é a nossa parte. Refugiarmos nós no Senhor para andarmos sempre em segurança. Jesus nos avisou sobre as aflições, mas também anunciou que nós a venceríamos. Então, nós venceremos. Tá? Tá em primeira a Josué também, né? Tem várias partes. Que vem falando sobre esses dias de aflições, dias de angústia, mas que nós iríamos vencer. Então, o que nós devemos fazer agora? Calmar, buscarmos o Senhor e orar. Não deixe Satanás se infiltrar na sua vida. Não deixe Satanás se infiltrar na sua família, na sua casa. Irmãos, aquilo que eu venho falando aqui, o perdão. O perdão. Muitas vezes você pensa assim... Não, eu estou fazendo um papel de trouxa, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, perdoe. O mundo está de um jeito, está igual ali, naquela passagem ali. Seis mil anos antes de Cristo, já vinha acontecendo essas coisas. Mas o que o profeta Abacuco fez ali? Ele foi, a esperança dele foi no Senhor. Ele viu que no Senhor ainda tinha salvação, ainda tinha esperança. E assim nós estamos aqui hoje. O povo anda violento. Mas nós não vamos misturar ao povo que pratica o mal. Não vamos edificar cidades, a nossa casa em cima de sangue. Vamos clamar a presença do Senhor, nosso Deus. Vamos buscar nele a sabedoria A essência da nossa vida De construirmos o nosso lar, a nossa casa O nosso bem-estar de viver Irmãos, nós estamos aqui Para servir ao Senhor Tem muitas pessoas Eu já falei isso aqui um certo tempo Que nunca entrou na igreja Não estou falando para você não ir Eu acho que todo mundo tem que ir na igreja Tem que aceitar Jesus Eu acho Mas eu sou Carmélia E é o que eu venho entregar aqui É a palavra do Senhor Então busque ao Senhor Que assim também como ele diz lá em Jeremias 29,11 Que eu vencei o pensamento sobre vós Pensamento de paz Não de guerra Não de mal E aquele que me chamar Eu ouvirei Aquele que me buscar de madrugada Me clamar Eu ouvirei Então o Senhor Ele está sempre Nos dizendo Em toda a Bíblia Em toda a passagem Em todo momento Ele está ali nos mostrando Ele olha Ei Eu ainda sou o Deus Eu ainda estou aqui Para te ajudar Filho meu Filha minha Esteja na minha presença Desde que o inimigo Já foi lançado lá no céu Como você pode ver lá no livro de Lucas Quando ele foi jogado Ele já veio para a terra para fazer Essas coisas Tentar destruir Tirar o fogo do povo De Deus Os filhos de Deus Que Deus nos vê como filhinhos Filhos Então vamos aprender a valorizar A amar Igual eu estava falando aqui O negócio da igreja Se você nunca foi numa igreja Igual eu conheço pessoas Mas que tenha aquela pureza no seu coração Como de quem tivesse nascido ali E fosse criado dentro da igreja Eu conheço pessoas assim Que eu já cheguei a achar até que Era pessoas evangélicas Alguma coisa assim Mas não Então é o que eu venho falar com você É uma pessoa que tem amor Que não tem maldade Que tem bondade Que é pura Coração puro É isso que Deus quer A igreja é isso aqui Somos nós Coração puro O amor Amor ao próximo Amor ao irmão Amor à família Amor à casa Está sempre ali Assim como fez também O profeta Isaías Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Tá? Naquela passagem lá no livro do profeta Isaías Como Estava Isaías Estava Moisés Estava O Senhor falou E quem vai dar Isaías na mesma hora Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Então assim somos nós Nós estamos aqui Para levar o ídolo Para dizer para o Senhor Eis-me aqui Senhor Nunca Para entrar Com Tudo isso que você Ouviu Eu falar aqui Que está lá no livro de Abacu Eu vou deixar aí Uma palavra de Deus Eu espero vocês Estão se suicídio Estão se afundando Estão se afundando Nas drogas Estão se matando Estão se autodestruindo Estão passando por esse processo Que eu acabei de falar aqui Se embebedando Tá? É um processo de autodestruição Está dando aquela brecha Para Satanás Nesse exato momento Então tire Tire ele Não deixe Não deixe ele destruir A sua vida O seu relacionamento Com Nosso Pai Tá? Com Deus Não deixe Porque você vai ver Tá? Que o mundo dos justos É um mundo bom É bom aceitar o Senhor É bom viver na presença do Senhor E é bom obedecer as leis do Senhor também Não é? Então como? Mas como? É praticar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo Todos nós estamos aqui para essa finalidade Amar uns aos outros Primeiramente a Deus Tá? E você tem que se amar Que se você não se amar Você não pode dizer Ei, eu te amo Eu amo meu próximo Não Você tem que aprender a perdoar Você tem que se negar Você tem que se renunciar Tá? Você tem que nascer de novo Você tem que ter uma vida pura Íntima com Deus Nunca faça como a mulher de Ló A mulher de Ló olhou para trás Ela ficou para trás Parou Se tornou uma estátua de sal Por quê? Porque era para ela sair de Bariônia E foi dito A voz de Deus disse Não olhe para trás Quando aquele povo todo saiu Pegue suas coisas e saia E não olhe para trás Mas ela não resistiu Ela estava saindo, seguindo Mas querendo ficar lá Lá atrás Vocês estão entendendo? E nós não Nosso alvo é Cristo Jesus Nós seguimos em frente O Evangelho Cheio de lâmpada Para os seus pés Minha irmã, meu irmão Que o Evangelho Seja luz Seja lâmpada Aquilo que eu falo Que aonde você chegar Você chega com o brilho E com a essência Do Espírito Santo de Deus Que é esse perfume Adorável Suave Manso Aonde ele passa As pessoas já sentem Ei, aquele ali está No Espírito Santo de Deus Não tem aquele ar Igual Muitas pessoas passam E você fala Está possuído Você vê Você nota na pessoa Não é ser Aquela pessoa fanática Chata não A gente vê isso Eu estou vivendo Igual Disse essa palavra Que eu acabei de falar Eu estou vendo Aqui na minha rua Passam as pessoas Que falam Coisas assim Só que Eu moro alto Longe Assim, sabe Mas a gente vê Não é que a gente Fica olhando para a rua não A gente escuta A gente vê Então a gente sabe Que a pessoa Está sendo usada Que deu brecha Que o inimigo Entrou na vida Daquela pessoa E ela está sendo usada Por Satanás O inimigo é o Satanás Então não dê brecha Não dê brecha Na sua casa E na sua vida Amém? A graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigada Por vocês Estarem aí Estarem acompanhando Estarem deixando As cartinhas Comentários Interagindo aqui Comigo Tá bom? Estou aqui Todos os dias Vamos estar conversando Vamos estar conversando Vamos estar colocando Nossos problemas As nossas dificuldades As nossas vidas Na mão do Senhor Jesus Cristo Todos os dias Ele tem uma palavra Que se renova Aqui para todos nós A graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Amém? Não esqueça de Deixar Seu joinha E ativar O sininho Amém? O joinha E ativar o sininho Não esqueça Amém? Tá ficando um pouco Joinha E o YouTube tá Queremos joinha Em tudo quanto é live Em tudo quanto é vídeo Em tudo quanto é comentário Amém? E segue o Senhor Jesus Cristo A graça e a paz